O Armando Dezessardes foi a loucura, sobrou para o boné, enlouqueceu na beira do gramado, foi excluído de campo e não quis descer para o vestiário. O técnico Luiz Miller também gritou, como de costume, nada fora do normal, mas gritou, princípio de confusão entre os jogadores. Olhando para as arquibancadas tinha torcedor nervoso também, ninguém conseguiu se controlar. Isso tudo porque ninguém podia perder. A gente está tranquilo, consciente, que é a responsabilidade de jogar contra aqui no Fortaleza, mas Deus quiser a gente vai sair com o resultado possível hoje. A gente sabe que perder clássico fica um clima chato, um clima difícil, durante o grupo, durante a cidade, mas é assim mesmo, vamos respeitar a equipe do Ferroviário, mas vamos tentar conquistar a vitória para seguir firme no campeonato. Esse clássico tão decisivo tem nome, clássico das cores, e para ficar ainda mais colorido, o Fortaleza promoveu a estreia delas. Devidamente uniformizadas, coreografadas, mas o nome para essa torcida feminina ainda será escolhido numa votação na internet. Os favoritos são Leioas e Estelas, referência ao time que deu origem ao Fortaleza. Mas dentro de campo, no primeiro tempo do clássico das cores, a cor que brilhou mesmo foi a amarela. É, amarela, da chuteira de Rafael. Estreiei com ela, segundo jogo. E ele usou muito a tal chuteira, mandou na trave, e no começo do primeiro tempo fez o gol, 1x0. E olha elas vibrando, sabe por quê? Porque no segundo tempo o Fortaleza foi pra cima. Paulo Isidoro mandou forte no travessão, mas no cruzamento de Peter, Betinho empatou, 1x1. Foi a primeira comemoração de gol que elas fizeram. Depois, o jogo se transformou numa série de oportunidades perdidas e boas defesas, de Fabiano e de Jonathan também. Tá sentindo falta de alguma coisa? A polêmica. Felipe Klem cai na área e, segundo o árbitro Edson Galvão, não foi pênalti. Isso explica a revolta de Armando Dezessardes e a exclusão dele de campo. Uma trombada ali na frente da grande área não é nada. Então, realmente, é tão nítido quanto os erros foi a minha irritação com a arbitragem. Fortaleza reclamou também de vários lances na área, mas nada de pênalti. Final, Ferroviário 1, Fortaleza também 1. Ninguém brilhou mais que ninguém, mas foi um jogo super bom, de bom nível. Pra você ver que o resultado saiu 1x1, saiu empate. Aconteceu o que ninguém esperava, um empate. Dois equipes brigando pra vitória pra seguir em frente do campeonato. Mas, eu não sei a combina do resultado ainda, mas eu acho que a gente vai tentar na briga. Vamos lutar até o final. Clássico das cores, com novidade, com nervosismo. Mas ninguém brilhou mais que ninguém. E aí Obrigado.